Reclamar 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 Urama 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 Planeta 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 Monstro 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 Lixo 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 C C C C Cajado 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 Ordenar 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 Piloto Cheiro 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 Reclamar Reclamar Grama Grama Planeta Planeta Monstro Monstro Lixo Lixo C C Cajado 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 Ordenar Ordenar Piloto Piloto Cheiro 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 Pele 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 Favorito 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 Arranha-se-eu. Imaginação. 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 Deslizar. 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 Fabricante. 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 Corrigir. 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 Genético. 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 Droga. 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 Cantares. 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 Pele. Pele. Favorito. Favorito. Arranha-se-eu. Arranha-se-eu. Imaginação. Imaginação. Deslizar. 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 Fabricante. Fabricante. Corrigir. Corrigir. Unство. Menu. Condoleito. Corrigir. 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 Caio. O 구ro. Un workshop. Educador. Cantares. El. Corrigir. Corrigir. As minhas. ад. Mundo 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 Também 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 Característica 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 Sexo 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 Dobra 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 Membro 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 Mascarar 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 Automóvel Mascar Mascar Ovelha 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 Mundo 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 Também Também Característica Característica Sexo Sexo Dobra Dobra Membro Membro Mascarar Mascarar Devidamente Devidamente Automóvel Automóvel Ovelha Evita 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 Dvicar 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 Oxigênio 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 Aranha 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 Pelação 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 Campanha 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 Negligência 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 Folha 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 Jarro 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 Lida 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 Evita 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 Devicar 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 Oxigênio Oxigênio Aranha 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 Pelação 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 Campanha 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 Negligência Negligência Falação Altão Pelação Chica Polha Folha Folha Jarro 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 Lida 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 Referir-se Refres 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 Nouveia 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 Força 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 Resgatar 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 Poder 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 Esfarrapado 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 Explorar 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 Frase 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 Esperança 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 Passeio 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 Nuvem 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 Força 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 Resgatar Resgatar Shager Poder Poder Expl chair Esfarrapado Explorar Explorar Exploration Exploration Frase Poder Frase Esperança Esperança Passeio Passeio Nós 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 Permanecer 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 Poeta Poeta Poeta, poeta, poeta. Energia, 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 energia. Acene com o cabeça. Acene com o cabeça. Acene com o cabeça. Peão. 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 Leão Em 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 Silencioso 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 Marido 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 Advertir 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 Nós Nós Permanecer Permanecer Poeta Poeta Energia Energia Aceno Aceno Com a Cabeça Aceno Com a Cabeça Leão Leão Em 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 Silencioso 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 Apoio, suporte Equipamento 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 Herói 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 Bestão 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 Gerente 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 Demi 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 Lixo 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 Sofra 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 GTA Suparado 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 Curioso 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 Apoio, suporte Apoio, suporte Equipamento Equipamento Herói Herói Bastão Bastão Gerente Gerente Limite Limite Lixo Sofra Sofra Separado Separado Curioso 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 Doença 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 Fada 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 Propósito Eleção 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 Intentar 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 Opinião 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 Experimentar 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 Jardim Da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Qualidade 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Doença Doença Fada Fada Propósito 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 Eleição Eleição Intentar Intentar Opinião Opinião Experimentar 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 Jardim da infância Jardim da infância Qualidade Qualidade Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sucesso 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 Braço 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 Justa 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 Bem-sustido 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 Fraco 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 Transmissão 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 Passatempo 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 Metade 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 Para 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 Selvagem 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 Sucesso Sucesso Braço Braço Justa Justa Bem-sucedido Bem-sucedido Fraco Fraco Transmissão Transmissão Passatempo Passatempo Metade 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 Para 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 Selvagem 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 Posso 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 Relação 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 Cliente 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 Joalharia 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 Cabelo 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 Respirar 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 Cientifico Científico Científico Suspiro 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 Em direção a Em direção a Em direção a Arma 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 Posso Posso Relação Relação Cliente Cliente Joalharia Joalharia Cabelo Cabelo Respirar Respirar Científico 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 Suspiro Suspiro Em direção a Em direção a Em direção a Arma 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 Contiúso 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 Contiúdo Mensagem 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 Estado 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 Placa 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Falha 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 Parlamento 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 Vida 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 Solgave 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 Olavo 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 Conteúdo Conteúdo Mensagem Mensagem Estado Estado Placa Placa Esboço Projeto Esboço Projeto Falha Falha Parlamento Parlamento Vida Vida Solgavo 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 Olavo 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 Reunir Reunir Convite Convite Convite. 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... A não ser que... Atenção! 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 Etreente! 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 Célula! 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 A... 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 Salto! 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 Salto Lobo 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 Culpa 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 Reunir Reunir Convite Convite A não ser que A não ser que Atenção Atenção Atraente Atraente Célula Célula A A Salto Salto Lobo Lobo Culpa 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 Pé 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 Reescreveres 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 Afiado Afiado Linha Brilho 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 Traço 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 Visita 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 Pensar 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 Refeição 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 Quer 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 Pé Pé Reescrever Reescrever Afiado Afiado Linha Linha Brilho 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 Traço Traço Visita Visita Pensar 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 Refeição 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 Quer Quer Guia 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 Surpreender 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 Realmente 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Círculo 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 Solteiro 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 Potts 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 Torta 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 Todos 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 Crescimento 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 Guia 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 Surpreender Surpreender Realmente Realmente Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Círculo 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 Solteiro Solteiro Pote Pote Torta Torta Todos Todos Crescimento Crescimento Desempenho 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 Despaixo 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 A regra A regra A regra A regra Balanço 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 Do 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 Diferente 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 Coleção 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 Avançar 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 Dengan Avan SpaceX Superação 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 Separação Desempenho Desempenho Despacho Despacho Regra Regra Balanço Balanço Do Do Diferente Diferente Coleção Coleção Avançar Avançar Rã Rã Superação Superação Favort 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 Terra 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 Suavemente 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 SOMBRIO CHOCAR 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 EXPEDICÃO 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 CAPÍTULO 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 CÁMARA CÁMARA CAPÍTULO 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 Sorriso 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 Favor Favor Terra Terra Suavemente Suavemente Sombrio Sombrio Chocar Chocar Expedição Expedição Capítulo Capítulo Câmara Câmara Sangue Sangue Sorriso 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 Aldaia 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 Rápido 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 Relógio 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 Posição 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 Miserável 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 Princesa 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 Interruptor 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 Responder-se Responder-se Perto 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 Que 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 Aldeia Aldeia Rápido Relógio Relógio Posição Posição Miserável Miserável Princesa Princesa Interruptor Interruptor Responder Responder Perto Perto Que Que Valioso 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 Nós 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 Concha 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 Diretor 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 I I I I I Engenheiro 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 Você 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 Pequeno Pequeeno 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 Romance Onça 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 Valioso Valioso Noz Noz Concha Concha Diretor Diretor I I Engenheiro Engenheiro Você Você Pequeno Pequeno Romance Romance Onça Onça Condição 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 Pista 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 Turista 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 Indicar 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 Colocar 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 Susto Dor 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 Conto 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 Dispositivo 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 Submarino 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 Condição Condição Vista Vista Turista Turista Indicar Indicar Colocar Colocar Susto Susto Dor Dor Conto Conto Dispositivo Dispositivo Submarino Submarino Tópico 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 Éno 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 Honestidade 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 Ruteiro 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 Mês 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 Tudo 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 Instantâneo 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 Assustador 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 Agência 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 Partida 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 Tópico Tópico Ano Ano Honestidade Honestidade Roteiro Roteiro Mês Mês Tudo Tudo Instantâneo 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 Assustador Assustador Agência 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 Partida 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 Microfone 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 Topo 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 Corrida Corrida, 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 brigo, 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 brigo. Osso, osso, osso. Osso, latido, latido, latido. Faço, faço, faço. Inferior, 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 inferior. Livro, 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 livro. Microfone, microfone. Topo, topo. Corrida, 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 perigo, brigo. Geneticamente. Geneticamente. Osso. Osso. Latido, latido. Latido. Faço. Faço. Inferior, inferior. Livro, livro. Livro. Cooperação. 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 Projeto. 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 Superfície. Superfície 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 Parceiro 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 Loco 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 Trigo 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 Ruz 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 Discar Siena Ciena 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 Educado 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 Cooperação Cooperação Projeto Projeto Superfície Superfície Parceiro Parceiro Louco Louco Trigo Trigo Rude Rude Discar Discar Cena Cena Educado Educado Discordar 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 Arremesso 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 O O O O O Juntos 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 Abuso 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 Futuro 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Sensato 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 Vidro 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 Discordar Discordar Arremesso Arremesso Ou Ou Juntos Juntos Tentativa Tentativa Abuso Abuso Futuro Futuro Interpretar Mal Interpretar Mal Sensato Sensato Vidro 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 Multidão 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 Morto Morto Aventura 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade Recibo 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 Relativo 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 Toro 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 Reciclar 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 Sobre 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Multidão Multidão Morto Morto Aventura 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 Faculdade A Faculdade Recibo Recibo Relativo Relativo Toro Toro Reciclar Reciclar Sobre Sobre Descanse em paz Descanse em paz Consciente 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 Até 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 Variante 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 Helicóptero 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 Criança 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 Lembrar 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 Arranjo 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 Destruir Destruir-se 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 Formiga 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 Consciente Consciente Até Brilhante Brilhante Helicóptero Helicóptero Criança Criança Lembrar Lembrar Arranjo Arranjo Destruir-se Destruir-se Molhado Molhado Formiga Formiga Precisar 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 Queiloroso 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 Explosão 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 Médico 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 Caverna 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 Laço 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 Hospedeiro 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 Oriental 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 Deixei 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 Eco 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 Precisa Precisa Caloroso Caloroso Explosão Explosão Médico Médico Caverna Caverna Laço Laço Hospedeiro Oriental 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 Deixei Deixei Eco Eco Piedade 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 Cidadão 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 Únicum 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 Travalhos Tragalhos Travanhos Tragalhos 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 Libra 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 Marinheiro 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 Aceitar 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 Ilha 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 Necessário 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 Bastante 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 Piedade Piedade Cidadão Cidadão Único Único Trabalhos 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 Libra Libra Marinheiro Marinheiro Aceitar 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 Ilha 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 Necessário 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 Bastante Bastante Mosca 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 Poluição 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 Ferro 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 Recitar 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 Profundo 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 Interromper 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 Oficina 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 Luva 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 Concentrado 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 Falta 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 Mosca Mosca Poluição Poluição Ferro 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 Recitar 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 Profundo Profundo Interromper 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 Concentrado. Falta. Falta. Borda. 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 Mudança. 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 Completo. 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 Prisão. 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 Erros. 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 Definitivamente. 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 PREJUÍZO ENGRAÇADO 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 Contemplar 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 Borda Mudança Mudança Completo Completo Prisão Prisão Arroz Arroz Definitivamente Definitivamente Do Mar Do Mar Prejuízo Prejuízo Engraçado Engraçado Contemplar Contemplar Unir 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 Amostra 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 Representar Matamon 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 Roda 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 Flutuador 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 Trimestre 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Estabelecer 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 Hora. Hora. Unir. Unir. Amostra. Amostra. Representar. Representar. Metabol. Metabol. Roda. Roda. Flutuador. Flutuador. Trimestre. Trimestre. Meio ambiente. Meio ambiente. Estabelecer. 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 Agora. 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 Calma. 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 Querimbo. Kerimbo. 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 Biz. 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 BIS Copia de Copia de Copia de Copia de PIA 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 Alvurecer 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 Desenhar 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 Sentar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Agora Agora Calma Calma Carimbo Carimbo BIS BIS Cópia de Cópia de PIA 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 Nave espacial Nave espacial Continente 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 Exatamente 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 Nascimento 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 Amizade 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 Pressa 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 Ninho Clima 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 Engenharia 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 Tradicional 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 Nei 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 Continente Continente Exatamente Exatamente Nascimento 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 Amizade 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 Pressa 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 Nenhum Nenhum Clima Clima Engenharia 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 Tradicional 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 Nem 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 Graduado 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 Estalar 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 Reserva 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 Arquiteto 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 Nomeás 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 Grávida 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 Pulegar Nomeas PULGAZE NEGATIVO TRENCAR TRANCAR TRANCAR PARECE 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 GRADUADO GRADUADO ESTALAR ESTALAR RESERVA RESERVA ARQUITETO ARQUITETO NOMEAR NOMEAR GRÁVIDA GRÁVIDA POLEGAR NEGATIVO 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 TRANCAR TRANCAR PAREC PARECE PARECECT CHVEIR 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 Levantar. 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 Massa. 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 Isto. 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 Marinho. 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 Esmagaço 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 Assim 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Para trás Para trás Para trás Para trás Pombo 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 Cheveiro Cheveiro Levantar Levantar Massa Massa Isto Isto Marinho Marinho Esmagaço Esmagaço Assim 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 Um negócio Um negócio Para trás Para trás Pombo 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 Pecote 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 Presente 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 Aferir 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 Humor 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 Grito 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 Restaurante 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Morte 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 Série 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 Acima 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 Bacote 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 Presente. Presente. Ferir. Ferir. Humor. Humor. Grito. Grito. Restaurante. Restaurante. Mais velho. Mais velho. Morte. Morte. Sério. 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 Acima. Acima. Importam. 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 Palácio. 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 Vela. 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 Casamento. 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 Estrondo. 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 Dificuldade. 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 Macaco. 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 Balão. 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 Idioma. 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 Confundir. 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 Importam. Importam. Palácio. 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 Vela. Vela. Casamento. Casamento. Estrondo. Estrondo. Dificuldade. 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 Macaco. Macaco. Balão. Balão. Idioma. 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 Confundir. Confundir. Basquetebol. 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 Desajo. 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 Função. Função. Função Função Fábula 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 Assistência 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 Abelha 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 Preço 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 Aro 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 Cachorro 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 Esboço 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 Basquetebol Desejo Desejo Função Função Fábula Fábula Assistência Assistência Abelha Abelha Preço Preço Aro Cachorro Cachorro Esboço Esboço Maravilha 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 Padronizar 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 Frequência Capacete 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 Conchão 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 Habilidade 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 Charme 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 Gurjeta 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 Enigma 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 Resposta 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 Maravilha 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 Padronizar Padronizar Frequência Frequência Capacete 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 Charme Grujeta Grujeta Enigma Enigma Resposta Resposta Comprimido 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 Público 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 Pastor 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 Golpe 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 De 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 Geleia 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 Aceita 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 Compartilhar 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 Orgulho 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 Embruso 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 Comprimido Comprimido Público Público Pastor Pastor Golpe Golpe De De Geleia Geleia Aceita Aceita Compartilhar Compartilhar Orgulho Orgulho Embruso Embruso Arma de Fogo 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 Enterrar 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Tela 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 Poluir-se 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 Desenvolvimento 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 Tempestade 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 Amedrontar 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 Ambrontar Prova 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 Arma de fogo Arma de fogo Enterrar Enterrar Dedo do pé Dedo do pé Jardins lógico Jardins lógico Tela Tela Poluir Poluir Desenvolvimento Desenvolvimento Tempestade Tempestade Ambrontar Ambrontar Prova Prova Ambrontar 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 Ambrontar